Na manhã desta sexta-feira, um acidente de trânsito no cruzamento entre a Avenida Getúlio Vargas e a Avenida Leonardo Mauché deixou uma motocicleta completamente destruída. De acordo com as pessoas que trabalham aqui nessa área, o motociclista vinha pela Avenida Getúlio Vargas e tentou ultrapassar o ônibus pelo lado esquerdo. Quando o ônibus dobrou à esquerda aqui no sentido da Avenida Leonardo Mauché, a moto acabou sendo atropelada pelo ônibus. O motociclista pulou no momento do acidente e a moto foi esmagada completamente pelo ônibus. Aqui no chão tiveram que jogar por de serragem para evitar acidente por conta do óleo que ficou derramado na pista. Em outro ponto da cidade, uma mãe e um bebê ficaram feridos na tarde desta quinta-feira aqui na Avenida de Gelma Batista. De acordo com as pessoas que trabalham aqui pela área, a mulher estava na garupa de uma motocicleta e eles estavam transitando no sentido bairro. E de acordo com os populares, chegou neste ponto aqui, uma pessoa tentou atravessar fora da faixa. Os carros pararam para que essa pessoa atravessasse, só que o motociclista não viu o momento que os carros frearam. Então ele acabou batendo na traseira de um veículo e a mulher acabou caindo. De acordo com eles, ela estava usando um equipamento chamado de canguru, carregando o bebê de apenas um mês de vida. E quando ela caiu, ela caiu por cima da criança. A mãe e o bebê foram encaminhados para uma unidade de saúde mais próxima para receberem atendimentos. De acordo com as pessoas que estavam aqui pela área, a situação da criança era grave. Não há identificação nem da mãe, nem do bebê. E a gente espera que eles se estejam bem.